Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto bíblico ainda baseado na exegese que estamos fazendo no laboratório de exegese destinado ao Salmo 53. Vá no penúltimo verso do Salmo 53 da sua Bíblia. Eu direi penúltimo porque se for em Almeida, é 5, se for na Bíblia Católica, é 6. Vá no penúltimo verso. Lá você encontrará algo assim. Tu os envergonhaste, tu os envergonharás, tu os confundisteis, tu os confundirás. Alguma coisa assim. Você lerá em todas as Bíblias que você encontrar esse pronome átono. Os. Tu os envergonharás ou confundirás. Ou seja, se a gente ampliar, tu confundirás eles. Tu confundirás eles, etc. Tem um eles aí, representado por esse pronome átono, os. Não tem no hebraico. No hebraico não existe esse os. É uma invenção da cabeça do tradutor. E eu imagino que ele inventou porque não entendeu o versículo. A tradução correta é Tu te envergonhaste. Não é confundir. É vergonha. Bosset. Vergonha. Em hebraico. Tu te envergonhaste. Tu passaste vergonha. E é por isso que o nome do laboratório é o salmo do rei cagão. Porque o rei é um rei cagão. E todo mundo ficou sabendo que o rei é um covarde. E por isso ele passou vergonha. Tu te envergonhaste. Mas você não vai ler isso em Bíblia nem uma. Se você encontrar alguma Bíblia onde está Tu te envergonhaste. Escreve aí embaixo para mim, por favor. Gostaria muito de descobrir que tem uma Bíblia por aí traduzindo direito, pelo menos esse verso. Se gostou, clique no joinha. Clicando no joinha, deixe o comentário de engajamento. Ou aquele comentário de extravasar a alegria por se deparar com a tenda do necromante. Gaste os emojis se você é membro do clube de membros. Mostre para todo mundo que você é membro gastando os emojis nos seus comentários. Compartilhe com sua rede de contatos e clique no sininho para todas as notificações. 50% é o nosso alvo. 50% de todos os peregrinos da tenda do necromante devem ter colocado é o meu pedido. Clicado no sininho e pedido todas as notificações. 50% é o meu pedido. E, finalmente, o meu pedido de sempre torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.